Nos últimos episódios de Minecraft One Piece, eu desbloqueei 100% do potencial da minha fruta E agora o meu objetivo vai ser despertar ela por completo Bom, mas antes disso eu cheguei aqui nessa ilhazinha Logo de cara me lembra muito uma espécie de alabasta, véi Se liga, tem aqui uma piramidizinha, pá, desertinho E agora vindo aqui dentro da piramide pra poder pegar o loot Opa, tem um crocodile, mano, combina muito, literalmente é um crocodile de alabasta O lança que eu bati nele, ele sumiu Ah, véi, se prendeu aqui em cima Senhor crocodile, eu quero uma batalha justa, então pode cair daí Vai, 3, zoom, vem, mexe o zoom Pô, ele mal conseguiu me bater direito, véi Eu tiro muito HP dele e ele mal me acerta Ó, então eu tomo aqui essa metralhadora de mochi Ih, alá, ele me usou um furacão de areia, mano, que ataque da hora Ora, isso também ele levou a piramide inteira embora Eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode me jogar na água Tá, amigão, cai de novo que eu preciso continuar a x1 Eu vou prender ele aqui com a mochi e aproveitar Porque cada ataque que eu dou nele com a minha bicentro tira muito HP Ó, nesse exato momento o homem tá usando tipo um ataque que pega no chão Só que ele também tá com muito pouco HP Então, amigão, sinto muito, mas só faltam alguns hits Quero ver se eu finalizo essa batalha, na verdade, utilizando meu haki do rei Se ele quiser deixar eu sair desse furacão de areia, eu agradeço Aí, chega aqui agora, e haki do rei É só ficar flodando e tututututututu É, não pega nele por algum motivo Então, vai ter que ser no hit e pô Crocodile completamente derrotado Mas agora é o seguinte Se eu realmente quiser poder despertar minha fruta, eu vou precisar de haki E pra isso eu vou precisar encontrar um NPC específico que se chama Silvers Rayleigh Então, eu vou ter um bom caminho pra poder navegar E tendo essa informação em mente, eu saí ao tomar a procura dele Até que eu encontrei essa ilha aqui E ela é muito bizarra, porque se liga só, é literalmente uma ilha do deserto Que é quente E em volta tem um monte de geleira Bom, dando uma boa olhada aqui, ela só parece uma vila normal Se bem que tem uma casa separada lá longe Chegando mais perto aqui dela, a gente pode saber o que é que tem aqui dentro E vamos ver Ok, tem um peixe Só que tem algum nick aqui também Opa, aqui fora, literalmente o Rayleigh Será que essa daqui é a casa dele? Bom, pode ser Mas olá, senhor Rayleigh Clique para pegar a quest do haki Tá, beleza Você quer aprender o buzo haki? Pra isso você vai ter que fazer algumas coisas pra mim Beleza, eu aceito Tá, agora a quest se chama Rayleigh quest E se eu for abrir aqui, pra poder fazer ela Eu vou ter que literalmente derrotar 64 zumbis e pegar a carne deles E pra minha sorte isso daqui vai ser muito mais simples do que parece Até porque nesse mundo aqui tem algumas ilhas que tem dungeons E isso vai me permitir matar esses zumbis muito mais rápido Mas antes de eu ir atrás dessas ilhas Aqui tem uma coisinha também que tá me interessando Que é uma espécie de casinha meio soterrada aqui, velho Olha só Aqui dentro tem Nada E umas roupinhas Beleza então É literalmente uma loja de roupinha Tá, maneiro E vocês lembram que eu falei também Que ia ser muito mais fácil poder farmar essas carnes de zumbi aqui nesse mundo Até porque tinham dungeons E essa casa falsificada aqui do Rayleigh também é uma delas E antes que eu se fale porque é falsificada Porque essa daqui não é a casa do Rayleigh original Se liga Eu tô literalmente em outra ilha Mas se eu vir aqui dentro, ó Tem um spawner de zumbi Ele pode ter uma cabeça de peixe Mas ainda assim é um zumbi Agora tudo que eu vou precisar é ficar aqui Enquanto eu farmo todas essas carnes E agora que eu vi também No meu inventário eu já tinha 25 E no total agora eu já tenho 27 Yep Vai ser muito mais rápido do que eu imaginei E depois de um tempo farmando Olha só Busso Train Velho Apareceu a conquista ali em cima E eu já tenho aqui 64 Rotten Flash Vou ter que agora pra casa original do Rayleigh Pra ver se eu tenho que completar a missão com ele E olha só Você quer aprender o Busso Haki? É Mas eu acho que eu já aprendi não Eu já tenho tudo aqui Até porque a conquista foi concluída Ah Mas se liga esse ali do lado velho Eu posso apertar a letra J E apertando ela O Haki Tá feito mano Olha só aqui na minha mão Com isso agora já significa que a minha fruta tá despertada E o melhor de tudo isso é que agora todos os meus poderes mudaram E antes que eu me esqueça Pra eu poder segurar o Haki Eu vou vir aqui e aumentar um pouco nesses status A única coisa que eu vou precisar agora em si mesmo Vai ser um local bom pra poder realmente testar os meus nossos poderes E não é por nada não Mas eu acho que eu encontrei um lugar completamente perfeito pra isso Que é essa ilha deserta aqui Que tem uma base da marinha lá na frente Só que antes de eu pisar lá Eu queria ver o que é esse lugar aqui Parece ser outro tipo de lojinha Só que essa daqui é um pouco bem diferente da outra Ó Vamos dar uma olhadinha mais de perto E parece ser uma lojinha de arma Ok Isso é interessante Mesmo que eu tenha minha bicento e essa seja super forte Eu posso encontrar algo melhor E é sério que tem um capanga do curo justo aqui dentro Tá Foi de base E eu vou levar a esqueleto aqui de base É literalmente no lugar de arma Opa Aqui tem outro bicento Dá pra pegar? Eu acho que não Acho que é só decorativa Tá porque tem outras espadas aqui Pera Eu consegui acertar essas Eu consegui girar Dá pra Eu acabei de pegar uma saber de graça Ok Eu Eu acabei de pegar uma saber de graça Só que pelo dano dela Só ser seis Eu acho que ela é falsificada Bom Pelo menos é o que eu tô pensando Deixa eu falar com esse cara aqui Olá senhor Ele vende aqui a Griffon Ah tá Pode crer porra A Griffon que é a espada do Shanks E ela dá nove de dano Só que pra eu poder pegar ela São 64 esmeraldas e 50 diamantes O que é muita coisa E pra ser sincero com vocês A arma que eu mais quero atualmente É a Mogura do Katakuri Então eu acho que nada disso daqui Vai poder me servir de muita coisa Até porque nesse momento Eu também já tenho absenta Se bem que Olha Essa armadura de diamante aqui Toda bonitinha Eu vou ter que aceitar né meu parceiro Sinto muito esse olho Eu juro que um dia eu te pago É Um dia Então muito obrigado E eu sei que agora sim Eu posso lá naquela base da marinha E quem diria O máximo que tem aqui É um grupo de marinheiros Bom Vamos daqui pra testar meus poderes Eu já vou ativar o meu haki E o primeiro é esse Z aqui Que é um soco explosivo Já é bem diferente O segundo que é o X Também é uma versão daquela metralhadora Que eu já tinha Só que o terceiro Pelo que eu tô vendo ali Ele é bem diferente Então eu vou pular aqui E terceira habilidade Ah é um socão de fogo A quarta Oh se liga só Uma versão melhor Daquele soco de mochi E a última se eu não me engano É a minha habilidade mais forte É a minha ultimate Então eu venho aqui E G Mano Olha essa habilidade Que da hora Tá até tocando uma musiquinha É literalmente calar Que ele faz tipo um bastão de ferro Eu tô girando tudo ó Eles tão tomando dano E ao mesmo tempo Eles não conseguem se mover Tudo bem que eu também tô preso Mas olha só que da hora Tipo Ela dona um tempo bem grande Mas explode Eu derrotei Todo mundo Que tava aqui de uma vez Bom Como deu pra ver agora Essa é a minha fruta No nível despertada E ela é extremamente forte Só que pra ter certeza Do potencial dela Eu quero derrotar um boss De preferência Seja muito mais forte Que esses marinheiros Que tavam aqui agora Pra minha sorte Eu encontrei justamente O que eu queria Porque aqui nessa ilha Se liga só ali em cima Tá escrito a Kainu E bom Não preciso nem falar Que ele é muito mais Muito mais forte Do que o marinheiro comum E ele vai ser a chance perfeita Pra poder testar A minha fruta despertada Então eu venho aqui Ativo meu haki E vambora Kainu Vamos sair no soco Primeira habilidade Z E joga fogo neles Isso que ele também Pode me jogar fogo Que é meio ruim Eu posso usar também aqui O meu V Que é uma metralhadora De mochi nele Olha só Dá bastante dano O meu C Que é um mega explosão E o meu X Que é uma versão ainda melhor Da metralhadora E meu ultimate Será que dá muito dano nele? O Z aqui E aparentemente Ele não foi pego Ou ele foi? Eu não consigo decifrar Ah e o bom também Que eu descobri Que eu posso comer Enquanto eu tô usando Meu ultimate Me deixa muito mais forte Tá O Z aqui Ele tá aqui na minha frente E ok Terminei de usar E minha habilidade Foi tão forte Que crachou o meu jogo Quando eu voltei Ele tava aqui Mais baixo Então eu vou comer uma maçã dourada E utilizar o haki Da minha fruta de novo Porque assim O meu dano fica muito maior E pô Não é por nada não Mas como deu pra ver Ele conseguiu sim Tirar um dano meu É porque eu voltei aqui Pro jogo com muito menos vida Mas mesmo assim Aparentemente Eu ainda tô levando a vantagem O único problema Da minha fruta Quando ela tá despertada É que nesse momento Eu não posso fazer ali Aquele damage Que eu faço Pra poder regenerar a minha vida É Literalmente Acabei de encontrar um defeito Uma dúvida também Será que o haki do rei Funciona aqui no Akainu? Haki do rei Pô, 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 pô É, não Tá, mas agora sim Eu posso voltar a fazer rosquinhas E acabar com ele Cara, o problema É que ele me taca fogo Isso sim Tirar muito do meu HP Mais nada que não seja solável E olha Eu queria falar Que o cara é tão insano Que ele sumiu Desse buraco d'água O HP dele ainda Aparece ali em cima Só que ele Que é bom Eu não tenho a menor ideia De onde ele foi parar E olha só Aqui do lado Também tem rei dos mares Pô, isso é bem legal E eu acho que eu acabei De ter uma ideia Que pode ser muito idiota Mas eu quero muito testar Como vocês sabem O primeiro ataque aqui da minha mocha Serve pra puxar Então, será que eu consigo puxar O rei dos mares, véi? Pera, fica aqui Puxei Nossa, errei feio Deixa eu vir aqui Tentar de novo E puxei Deu, mano Que da hora Se liga Eu puxei o rei dos mares Aqui pra terra Ah, eu vou tentar Por ele aqui no meio da ilha Agora, pera aí Puxa de novo E, mano Olha que da hora Ele literalmente Tá aqui no meio da ilha Pô, isso que ele é um cara Muito simpático Eu não vou derrotar ele, não Eu vou até voltar ele aqui pra água Volte, amigão E você está devolvido ao seu habitat, véi Aí, perfeito Seja muito felizinho na água E sendo bem honesto Por mais que eu não tenha conseguido terminar De derrotar o Akainu Porque ele foi pra alguma outra dimensão alternativa Dentro daquele buraco Ainda assim, eu tenho certeza Que a minha fruta tá muito forte Porque ele é um almirante E ainda por cima de fogo Que me dá dano contínuo com o tempo E mesmo sendo tão roubado assim Eu tava conseguindo acabar com a raça dele O que confirma mais ainda Que a teoria da minha fruta despertada Me deixou hiper, mega, ultra forte E olha só Pra mim agora Consegui usar aqui o meu novo hack do rei Eu fui só testar aqui Apertando o shift J E eu consegui usar E literalmente saiu um hack vermelho Que parece ser muito mais forte Que o meu anterior Sinceramente Pareceu muito um hack do rei avançado O que é muito da hora E bom Se agora eu já tenho O hack do rei avançado O hack do armamento E a minha fruta despertada Eu acho que eu já tô chegando Perto do nível De poder derrotar o Luffy Gear 5 E pra eu ter a confirmação disso Eu vou precisar encontrar um Luffy primeiro E no caso O outro Luffy que eu tô falando É esse daqui da minha frente Que sendo bem honesto Demorou muito tempo pra encontrar Mas vamos lá Vamos ver o quão forte eu tô Vem cá amigão Meu Deus Eu tirei mais da metade da vida dele Com apenas um hit Pô eu sei que esse Luffy aqui Ele quase mal tem coisa Porque ele é literalmente um Luffy Nessas formas mais iniciais Só que olha só Eu já sou forte o suficiente Pra ele mal conseguir me acertar Um ataque Ó Ele não consegue Bom Eu acho que eu consigo acabar com ele aqui Com o meu hack do rei É Exatamente Eu consigo subjugar o Luffy Utilizando o meu hack do rei É Já significa que eu tô muito Mas muito forte Então Luffy time skip Luffy de um ano Com o Gear 5 Estejam preparados E aí